envolvimento diferente eu en veino a voceeees ã vocês eu vou seitá e vou quicar e vou descêndo de uma vez esse hit a chiclete na tua mente vai ficar sento, 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 senta, se te com devagar Féty, cê, tô, fê tá, fê, tiquinho divagar Você, tô, fê, tô, fê, tiquinho divagar Não preciso exagerar, mas com menos divagar Tu vai se liter скentar Divagar Divagar Tchau, tchau. Se inscreva no canal.